Lamentavelmente, o desembargador Favreto toma uma decisão, cuja decisão já havia sido tomada por um colegiado superior, fazendo ali um instante que mostra que alguém está envergonhando a magistratura e a nação brasileira. Mais do que isso, é um bandido de toga ao se propor a este papel ridículo, transformando a justiça brasileira num grande circo dele e do PT. Lamentavelmente, agora felizmente o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, não só disse que estava correta a decisão do presidente do tribunal, como não poderia reconhecer de forma alguma a decisão desse desembargador Favreto. Homem do PT, indicado pelo PT e toma decisão contrária à justiça e ao povo brasileiro.